Meus amados irmãos, hoje é uma noite feliz. O Exúter diz que neste dia, a noite se torna dia, porque Cristo ressuscita dentre os mortos. Ele é a luz do mundo, como Ele mesmo declara. E da morte passa a vida, algo que não tem precedentes na história da humanidade. Ele é o único a vencer a morte. É verdade que Ele vivificou várias pessoas durante o tempo de sua caminhada, mas aqueles voltaram a morrer. Lázaro, também o filho da viúva de Naim e tantos outros, a quem Ele devolveu a vida, mas apenas por um momento. A morte ali não foi vencida, mas em Cristo a morte foi vencida. A morte que sempre atormentou o ser humano, desde os primórdios, porque era algo contra o que o ser humano jamais soube lidar. Porque não havia resposta para o problema da morte. Não havia solução. Todos morriam. Os fracos, mas também os fortes e os valentes morriam. Os estudos, mas também os sábios, os entendidos, também morriam. A plebe, os humildes, mas também os reis, os poderosos morriam. Não havia resposta. Todos sucumbiam diante deste inimigo. E Cristo, Ele dá a resposta da fé ao problema da morte. Porque Ele vence a morte. E é nesta noite em que Ele ressuscita, que enche de esperança os nossos corações. Porque nos faz ver que nos aguarda uma bem-aventurança. Que a nossa vida tem um sentido, que nele, em Cristo, se realiza. Ele é o sentido de nossa vida e de nossa caminhada. Ele é o protótipo de todo ser humano feliz e realizado. E, embora tenha passado por tantos sofrimentos, por nossa causa, não porque Ele o merecesse, não porque Ele tivesse feito algo que merecesse qualquer castigo, mas por causa de Seu amor, por conta de Sua infinita caridade, pelo desejo que Ele teve de reconciliar com o Pai toda a humanidade, Ele oferece-se como vítima expiatória de todos os pecados. E, quando morto na cruz, parecia, então, derrotado. O demônio exultava, porque, afinal, parecia o fracasso do Filho de Deus. Também, aquelas pessoas, os grandes do povo, que zombavam de Cristo, pensavam, então, que haviam resolvido o problema daquela seita que nascia, daquele que se proclamava o Filho de Deus, aquele homem de Nazaré, o qual tantas pessoas estavam, então, seguindo. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os líderes do povo, os escribas, os fariseus, pensavam que, desta forma, o problema, então, estaria resolvido. Mal sabia eles, mal sabia eles o que estava por acontecer. Por isso, Cristo também disse, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Não sabiam o que faziam. Os demônios, num nível sobrenatural. Os homens, num nível humano. Pensavam, então, que haviam eliminado o Cristo. E, nesta noite, eis que ele surge vitorioso. Ele vence a morte. O mais terrível de todos os inimigos. aquele ao qual ninguém jamais havia vencido. Jesus vence a morte. E não apenas isto. Ele dá a todos aqueles que nele creem a capacidade de vencer também. É isto que ele diz à irmã de Lázaro quando vai, então, ressuscitá-lo, revivificá-lo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Evidente que ela não havia compreendido naquele momento. nem os seus apóstolos haviam compreendido. Aquele que crê em mim, disse Jesus, este terá a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. E é isto que nós celebramos hoje. A vitória de Cristo sobre a morte. Cristo é a resposta de todos os anseios do nosso coração. O que deseja o ser humano? O que nós queremos? se não sermos felizes? Todos querem ser felizes. E pudera, se as pessoas hoje, hoje, pudessem, então, compreender aquele que lhes traz a verdadeira felicidade. Vejam como estão nossas famílias, dilaceradas por tantas divisões, por tantos problemas, desfacelando-se, desfazendo-se. Quanto sofrimento. E Cristo é o príncipe da paz. É aquele que pode trazer o bálsamo da paz, o amor que falta, a unidade que não está havendo. Aquele que pode restaurar as relações. Aquele que pode mudar o homem a partir de dentro. Cristo é a resposta a todas as indagações do coração humano. As pessoas buscam de maneira desvairada de maneira tresloucada, felicidade onde ela não pode ser encontrada. Por isto, os vícios se multiplicam. As pessoas se equivocam, as loucuras vão, então, se esparramando. Pudera se o homem de hoje verdadeiramente conhecesse aquele que lhes pode trazer a felicidade e a paz. Pudera se o ser humano tivesse esta deixasse brilhar, deixasse brilhar na sua alma a luz de Cristo que hoje ressuscita. Aqui cabem aquelas palavras do Papa João Paulo II quando foi eleito, em 1978. Palavras históricas quando, como num grito, num clamor, num apelo, melhor falando ainda, ele dizia aquela multidão presente na Praça de São Pedro e a todo o mundo, ao conjunto de todos aqueles que acreditavam, acreditam em Cristo. Ele falava apresentando Jesus e dizia escancarai, abri as portas do vosso coração antes, escancarai as portas do vosso coração a Cristo. Deixem Cristo falar ao homem, deixem Cristo falar ao homem, porque ele tem palavras de vida eterna. É isto, se hoje nós acolhêssemos com aquela disposição a palavra de Deus, o Cristo que ressuscita, esta luz que fulgura na noite santa, quantas trevas seriam dissipadas do nosso coração? Se a humanidade o acolhesse, como se dissipariam todas essas situações de sofrimento no qual a humanidade, a sociedade, as pessoas, as famílias estão mergulhados. Ele é a luz, ele é a vida dos seus. Cristo é aquele que é o portador da boa nova e a boa nova é esta, a jeito, a solução, a salvação para o ser humano, porque antes não havia, antes não havia. Além de enfrentar a dor da morte, depois enfrentaríamos a condenação eterna, o inferno. Cristo é quem, pagando o preço, ele então nos resgata. Como é bela a obra da redenção. Ao ponto de, na liturgia de hoje, no Exultet, esse canto que o sacerdote ou o diácono proclamam no início da vigília pascal, ao ponto decidisse dizer, ó feliz culpa de Adão que nos há merecido tão grande redentor. Ó feliz culpa de Adão que nos há merecido tão grande redentor. Cristo veio ao mundo para nos salvar. Veio ao mundo então para nos devolver ao coração do Pai, onde havia nos apartado, havíamos nos apartado pela nossa própria culpa, pelos nossos próprios pecados. Supliquemos a Deus esta graça, a graça de que as trevas da nossa mente, do nosso coração sejam iluminados pela luz que hoje brilha, pela luz fulgrante de Cristo. O sírio pascal possa não apenas estar diante dos nossos olhos externamente. Esta luz pela força e pela graça da liturgia que celebramos precisa entrar em nossas almas e nos fazer ver que Cristo é Deus, que Ele é o Senhor e de tal forma nos convença, de tal forma torne-se clara para a nossa mente esta ideia que nós não admitamos jamais a hipótese de nos separarmos dEle, seja pelo que for, seja por quem for, seja por qualquer coisa que se nos apresente. Nada vale o que Cristo vale. Ele é nosso Deus e Senhor. Pudera que todos os seres humanos possam colher nesta noite pascal, possam colher as graças da ressurreição. Devemos invocar os anjos da guarda de todos aqueles que nós conhecemos, de todas as pessoas que passaram por nossa vida, de todas as pessoas que estão aí perambulando sem rumo, sem a luz de Cristo, que estes anjos possam levar algo desta luz ao coração do ser humano, para que possam descobrir o caminho da verdadeira felicidade, possam entrar no caminho daquela vocação a qual Deus nos chama a todos, esta bem-aventurança eterna, esta realização plena enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto cristãos. A Santíssima Virgem, como dizia o Papa João Paulo II em um dos seus documentos, falando sobre a ressurreição? Ele fez essa afirmação dizendo que seguramente a primeira que recebeu, embora não seja narrado na Escritura, a primeira que recebeu a visita do ressuscitado foi aquela que foi que o gerou no seu ventre. Como não pensar nisto? Que aquela que o acompanhou, aquela que o serviu durante toda a vida, aquela que foi o meio e o canal pelo qual a salvação Cristo chegou a nós, como não pensar que não tenha sido ela a primeira a ser contemplada com a certeza da vitória de Cristo sobre a morte. Ela bem sabia e acreditava que isto iria acontecer. E o Senhor, então, consola aquele coração dolorido que ela, a Nossa Mãe Santíssima, que tanto amou e tanto sofreu e que tanto se alegrou nesta noite com a ressurreição do seu filho. Ela nos ensina também o valor que o amor tem a fim de que nós nunca o percamos e que essa luz brilhe sempre em nossa vida, sempre em nossa caminhada até a planificação na vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.